Juvenal ou Repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Leste. A Limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Fone 88457909. Autoescola Potencial. Compromisso com a vida. Fone 32142210. A fuga aconteceu por volta das 7 horas da noite. Três homens chegaram em uma Hilux de cor prata, pararam exatamente aqui em frente à delegacia. Entraram, renderam duas pessoas. Uma agente da polícia civil que estava na permanência do plantão e o zelador aqui do DP. Eles estavam armados, os dois elementos que entraram estavam com pistolas. O outro ficou dando apoio na Hiluxa. Entraram, renderam a policial e um senhor que trabalha aqui na limpeza. A policial estava exatamente aqui na permanência. Os dois foram levados para as celas. Aqui a gente vai mostrar. Eles pegaram a policial exatamente aqui. E aí entraram, forçaram a policial abrir os cadeados. E aí resgataram o alvo que eles queriam. O Leonardo Danilo dos Santos, vulgo Léo Grandão. Eles vieram resgatar exatamente esse preso, que segundo o delegado e os policiais aqui, deve vários crimes de assaltos, também latrocínio, homicídio. E aí depois que eles resgataram Léo, os demais presos, foram nove que fugiram, eles deixaram a policial, depois de tomarem a arma da policial, deixaram ela exatamente aqui nas celas e também o zelador algemado. O zelador ainda foi agredido, um senhor já de idade, e aí foram embora. Foram embora, além do resgato do Leonardo Danilo, o Jeová Martins do Nascimento, Francisco das Chagas Rodrigues Filho, Francisco Oliveira da Silva, David Wendel dos Santos, João Henrique Lino da Silva, Júlio César do Nascimento Bacelar, o Atanael do Nascimento Braga e o Ronildo da Conceição Ribeiro. O Ronildo, ele cometeu um crime acusado de ter matado o filho recém-nascido no município de Parnarama. Foi trazido para cá e também fugiu, só que se arrependeu. Não conhece Timon, chegou na casa de um senhor, acabou perdido, não é? E pedindo que ele o trouxesse de volta, porque nem o distrito ele saberia voltar para cá. Vamos ouvir o delegado que fala do problema, não é? Aqui dessa delegacia do sistema carcerário do Maranhão. Aqui não foi a primeira fuga, mas infelizmente a polícia tem que correr atrás do prejuízo. A gente saiu daqui na sexta-feira, à tarde, né? E ele foi preso logo depois, encaminhado para cá, o Leonardo Danilo dos Santos, que tem mandado de prisão aqui em Timon, como também tem em Teresina, já que é fugitivo lá da casa de custódia. E infelizmente, né? Na sexta-feira à noite, indivíduos entraram aqui na delegacia e renderam a nossa policial com o administrativo e resgataram os nove presos que aqui se encontravam. Dentre eles, o Léo Danilo, que era exatamente a pessoa que eles tinham maior interesse em retirar da delegacia. O delegado é um sujeito que deve vários crimes, de todas as modalidades, ter uma ficha extensa de crimes, né? Justamente. O Leonardo Danilo, ele já havia sido preso aqui numa outra oportunidade, comandar de prisão em Teresina, responde a vários procedimentos em Timon, em Teresina. É fugitivo, alguns meses atrás da casa de custódia, quando fugiram 15 presos, e recapturado, mais uma vez, conseguiu foragir aí com a ação de comparsas, né? Para você ver a periculosidade desse indivíduo. A informação que nós temos é de que ele já participou de assaltos a caixas eletrônicos, correios, tem latrocínio, tem homicídios, né? Justamente. Tem homicídio em Teresina, né? Praticou vários roubos, né? É um cidadão de alta periculosidade e demonstrou agora que tem comparsas também, né? Que vieram aqui no segundo distrito praticar essa ação, que o mais importante, eu acredito, é que a gente se conscientize, né? Secretaria de Justiça, o juiz da execução penal, ou a juíza, de que delegacia não tem condição, nem é função da polícia judiciária custódia a presos, e nem delegacia tem condições estruturais e de segurança para custódia a presos. Juvenal, ou repórter. Oferecimento, Limpadora de Fossa Big Last, a Limpadora de Fossas do Professor Ladislau, Fone 88457909, Autoescola Potencial, Compromisso com a Vida, Fone 3214-2210.